Vai descendo para o ataque Sai o cruzamento lá no meio O cruzamento ficou fácil para o goleiro sem perigo Não quis saber, isolou Pressionou bem e cortou Que enfiada de bola do ataque De quem segue atacando Ampliam a diferença para dois gols Sobrou o talento para ele Bateu de prima Gol, braço Vilani, e que passe foi esse? Na medida, para chegar batendo e estufar a rede E aí E aí E aí